Forró, short colado, o som que contagia A brinca tudo busca na beira do rio Falante 20 polegada Vibreu sacudiu, abriu o capu do fusca na beira do rio Falante 20 polegada Vibreu sacudiu O som é de primeira É da curtição, as meninas querem Que querem andar no meu buscão O som é de primeira É da curtição, as meninas querem Que querem andar no meu buscão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepio, multidão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepio, multidão Só deu capu de fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Só deu capu de fusca Tô cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu capu de fusca Só deu capu de fusca Tô cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu capu de fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Abrir o capu de fusca Na beira do rio Abrir o capu de fusca Palante vinte polegada Vibre o sacudinho Abrir o capu de fusca Na beira do rio Palante vinte polegada Vibre o sacudinho O som é de primeira É pra curtição As menina quer Que quer andar no meu buscão O som é de primeira É pra curtição As menina quer Que quer andar no meu buscão O meu buscão é preto Vim na sensação O ronco do motor Arrepia a multidão O meu buscão é preto Vim na sensação O ronco do motor Arrepia a multidão Só deu capu de fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu capu de fusca Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência A concorrência tá maluca Só deu capu de fusca Na beira do rio é que o Correza me ajangou Puta que pariu, meu irmão Forró, short e colado O som que contagia Reconcedi isso por essa Bahia Temos coração e apaixonado Já te colado, ouviu? A primeira vez que eu te vi Foi quando senti O desejo, a paixão por você O seu olhar me conquistou A sua boca me beijou Com aquele romance Esse lindo de amor É um coração apaixonado Não me deixa de lar É pura emoção e honrar É um coração apaixonado Não me deixa de lar É pura emoção e honrar É pura emoção e honrar Eu já não sei o que que eu faço Com essa paixão Eu já não sei o que que eu faço Desençado o coração Eu já não sei o que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer A primeira vez que eu te vi Foi quando senti Foi quando senti Um desejo, a paixão por você O seu olhar me conquistou O seu olhar me conquistou O seu olhar me conquistou E honrar Eu já não sei o que que eu faço Com essa paixão Eu já não sei o que que eu faço Desençado o coração Eu já não sei o que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer Forró, chote, colado O som que contagia Olha a pegada nova aí Chegando pra cá Olha a pegada nova Tá chegando, vem aí O som dos moleque Vai botar pra sacudir Olha a pegada nova Que chegou pra ficar O chote colado Que agora vai comandar Olha a pegada nova Tá chegando, vem aí E o som dos moleque Vai botar pra sacudir Olha a pegada nova Que chegou pra ficar O chote colado Que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão A mulherada remola No bastão Pô, tô gritando Negócio bom Chegando pra ficar E não vai sair Mas a gatinha remexe No pancadão A mulherada remola No bastão Pô, tô gritando Negócio bom Chegando pra ficar E não vai sair Mas a mulherada remexe Chegando aí Essa é de novo Pra vocês curtir Contagemando A lançar Aqui eu saio do movimento Quem curte funk e rap Também cá pra dentro No swing do muai Chegando aí Essa é de novo Pra vocês curtir Contagemando A lançar Aqui eu saio do movimento Quem curte funk e rap Também cá pra dentro Olha a pegada nova que chegou para ficar O chão de colado Que agora vai comandar Olha a pegada nova Tá chegando Vem aí No sul do moleque Vai botar pra sacudir Olha a pegada nova Que chegou para ficar O chão de colado Que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão A mulherada remola No batidão O povo todo gritando Negócio bom Chegou para ficar E não vai sair Mas não mais A gatinha remexe No pancadão A mulherada remola No batidão O povo todo gritando Negócio bom Chegou para ficar E não vai sair Mas não vai dar swing do do leque Chegando aí Vai ser de novo Pra vocês curtir Contagemando Almoçada que gostar do movimento Que gol de funk e rap Também capa dentro Olha o swing do do leque Chegando aí Vai ser de novo Pra vocês curtir Contagemando Almoçada que gostar do movimento Que gol de funk e rap Também capa dentro Olha o swing do do leque Chegando para ficar É chote colado O som que contagia Forró chote colado O som que contagia Vem pra se apaixonar Fazem dois meses E ela nem ligou Que fazem dois meses Se foi e nem voltou Se você tiver ouvido Essa canção Se você tiver ouvido É do fundo do coração Neguei Volte pra mim, meu amor Meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor Por favor, por favor Volte pra mim, meu amor Meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor Por favor, por favor Volte pra mim, meu amor 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 Por favor, por favor Por favor, por favor Volte pra mim, meu amor 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 Volte pra mim, por favor Volte pra mim, meu amor 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 Forró, chate e colado, o som que contagia Alô, nossa, estamos chegando, chegando Chate e colado, viu? Abri o capu do fusca na beira do rio, palante 20 polegada, vibra sacudiu Abri o capu do fusca na beira do rio, palante 20 polegada, vibra sacudiu O som é de primeira, é pra curtição, as meninas querem que querem andar no meu buscão O som é de primeira, é pra curtição, as meninas querem que querem andar no meu buscão O meu buscão é preto, vi na sensação O ronco do motor, arrepio, multidão O meu buscão é preto, vi na sensação O ronco do motor, arrepio, multidão Só deu capu de fusca Na beira do rio, a concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência, concorrência, tá na luta Só deu capu de fusca Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência, concorrência, tá na luta Só deu capu de fusca Na beira do rio, a concorrência já chegou Puta que pariu, irmã Abriu o capu do fusca na beira do rio Falante 20 polegada, vibra o sacudiu Abriu o capu do fusca na beira do rio Falante 20 polegada, vibra o sacudiu O som é de primeira É pra curtição, as meninas querem que querem andar no meu buscão O som é de primeira É pra curtição, as meninas querem que querem andar no meu buscão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia a multidão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia a multidão Só deu capu de fusca Na beira do rio, a concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Na beira do rio, a concorrência já chegou Puta que pariu Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência, concorrência, tá na luta Só deu capu de fusca Só deu capu de fusca Tá cheio de concorrência, concorrência tá maluco Só deu café de fuso, na beira do rio A concorrência já chegou, puta que pariu meu irmão Forró, short e colado, o som que contagia Olha a pegada nova aí, chegando pra cá A pegada nova tá chegando, vem aí E o som dos moleque vai matar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O short e colado que agora vai comandar Olha a pegada nova, chegando, vem aí E o som dos moleque vai matar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O short e colado que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão a mulherada remola No bastão o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas a gatinha remexe No pancadão a mulherada remola No bastão o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas a gatinha remexe O sol e o meu moleque chegando aí Essa é de novo pra vocês curtir Contagiando o almoçado que eu saio do movimento Quem curte o funk e rap também Cá pra dentro, olha o swing do moleque chegando aí Essa é de novo pra vocês curtir Contagiando o almoçado que eu saio do movimento Que curte o funk e rap também Cá pra dentro Olha a pegada nova tá chegando, vem aí O som do moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chão de colado que agora vai comandar Olha a pegada nova tá chegando, vem aí O som do moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chão de colado que agora vai comandar E não vai sair, mas a gatinha remexe No pancadão a mulherada rebola No batidão o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas não Mas a gatinha remexe No pancadão a mulherada rebola No batidão o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas não vai dar o swing do moleque chegando aí É sereno novo pra você escutir Contadiando a lançar daqui gostar do movimento Que good funk rap também cai pra dentro Olha o swing do moleque chegando aí É sereno novo pra você escutir Contadiando a lançar daqui gostar do movimento Que good funk rap também cai pra dentro E não vai sair, mas não vai sair, mas não vai sair É chate colado, o som que contagia O arroz chate colado, o som que contagia Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, que eu quero ver, não só nesse batidão para a galera se meter A cara na cachaça, todo mundo tá metendo e a pegada que é esse dia só no movimento Aumente o som aí, a dama começa a falar sério, meu amor A cara de tempo lembra cá, é pura adrenalina, é muita emoção A batida desse choque, contagia a multidão Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, que eu quero ver, não só nesse batidão para a galera se meter A cara na cachaça, todo mundo tá metendo e a pegada que é esse dia só no movimento Aumenta o som aí, cada um vai começar a falar sério, meu amor É de dentro e lembra cá, é pura adrenalina, é muita emoção Na batida, Deus e choque, contagia a multidão Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é mil demais, eu vou ao chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Forró, chote colado, o som que contagia Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolheu na cama ou no motel Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolheu na cama ou na mesa Essa baladinha mulherada que aguenta Periguete, padricinha e a tese o preguete Essa baladinha mulherada que aguenta Periguete, padricinha e a tese o preguete Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolheu na cama ou no motel Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolheu na cama ou na mesa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró, chote colado, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolheu na cama ou no motel Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolheu na cama ou na mesa Essa baladinha mulherada que aguenta Periguete, padricinha e a tese o preguete Essa baladinha é mulherada que aguenta Periguete, padricinha e até as empreguetes Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te-colata na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te-colata na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe na cama ou no montré Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolhe na cama ou na mesa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te-colata na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te-colata na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe na cama ou no montré Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolhe na cama ou na mesa Forró-te-colata na boca do povo Forró-te-colata na boca do povo Forró-te-colata na boca do povo O som que contagia Temos coração e apaixonado Temos coração e apaixonado Já te comando, ouviu? A primeira vez que eu te vi Foi quando senti Um desejo e a paixão por você O seu olhar me conquistou Na sua boca me beijou Com aquele romance lindo de amor É um coração apaixonado Não me deixa de lá É pura emoção e honrar É um coração apaixonado Não me deixa de lá É pura emoção e honrar Eu já não sei o que que eu faço Com essa paz Eu já não sei o que que eu faço Esse exato coração Eu já não sei o que que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer A primeira vez que eu te vi Foi quando senti Um desejo e a paixão por você O seu olhar me conquistou Na sua boca me beijou Com aquele romance lindo de amor É um coração apaixonado É um coração apaixonado Não me deixa de lá É pura emoção e honrar É um coração apaixonado Não me deixa de lá É pura emoção e honrar Eu já não sei o que que eu faço Com essa paz Eu já não sei o que que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer Forró, short e colado O som que contagia Ei moça Pode balançar Só te colado, viu? Ai mamãe Minha cabeça dói Não sei o que tá doendo Vou olhar no espremer O que tá acontecendo Minha cabeça dói dói Não sei o que tá doendo Vou olhar no espremer O que tá acontecendo Garanto pra vocês Que chifre não é Confio em minha dona Pois é, pois é Garanto pra vocês Que chifre não é Confio em minha dona Pois é, pois é Você que está me ouvindo Preste muito atenção Cuida do chadão No pé de panta, irmão Você que está me ouvindo Preste muito atenção Cuida do chadão No pé de panta, irmão Ai mamãe Dói, dói, dói Dói, dói, dói Ai mamãe Dói, 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 minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Minha cabeça dói, dói, não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Garanto pra vocês que chifre não é, confio em minha dona, pois é, pois é Garanto pra vocês que chifre não é, confio em minha dona, pois é, pois é Você que está me ouvindo preste muito atenção, cuida dos adonantes ver de pantalho irmão Você recada ouvindo preste muita atenção Cuida de seu aluno, pede pra não tá aí irmão E se tu vacilar Pé de pano, pé de creu 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 O pé de pano Cléo Cléo, Cléo Vem curtir comigo, vem andar no meu chanete O som que contagia, vem junto e vamos nessa Vem curtir comigo, é chanete malucão Contagia onde toca o som do meu carrão Forró, short e bolado O som que contagia Fica ex, tu tá ligado É chanete malucão, malucão legalizado Que são ex, tu tá ligado É o som do chate colado, tá estourado Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Agora vou ligar o meu chanete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Agora vou ligar o meu chanete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Fica ex, tu tá ligado É chanete malucão, malucão legalizado Que são ex, tu tá ligado É o som do chate colado, tá estourado Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Agora vou ligar o meu chanete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Agora vou ligar o meu chanete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Piriripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir Lota de piriguete Vem voce comigo, vem andar no meu chavete Eu sou que contagia, vem junto e vamos nessa Vem voce comigo, é chavete malucano Contagia onde cobra o som do meu carrão Forró, chote e colado, o som que contagia Alô galera, tudo bem dançar, tudo bem curtir Chote e colado, ao rio Vem curtir meu som, dançar com alegria A pegada é essa, meu som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o chote e colado, com a dança da magia Esse é o novo som, que veio pra ficar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Contagia onde toca, quem gosta de forró Vem curtir meu som, dançar com alegria Vem curtir meu som, dançar com alegria A pegada é essa, meu som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o chote e colado, com a dança da magia Vem curtir meu som, dançar com alegria A pegada é essa, meu som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o chote e coltir meu som, dançar com alegria É o chote e colado, com a dança da magia Esse é o novo som, que veio pra ficar A pegada é essa, meu som que contagia A pegada é nova, todo mundo vai gostar A pegada é nova, todo mundo vai gostar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Quem gosta de forró, vem a dançar com a gente Esse é o novo som, que veio pra ficar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Contagia onde toca, nosso som é diferente Quem gosta de forró, vem a dançar com a gente Vem curtir o som, dançar com alegria A pegada é essa, é o som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o chote e colado, com a dança da magia Forró, chote e colado, o som que contagia Eu era louco por ela, e a ausência dela Por muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano, que a gente se separou E você foi e não voltou Mas eu já sei o que fazer Quando, antes de se separar Você falou não ia dar No sofrimento implorei Mesmo depois, te chamei para voltar E a gente recomeçar Mas pra você eu era pouco Agora, já não dá mais Eu estou e hoje encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você Com um novo amor Vou poder te esquecer Eu era louco por ela, e a ausência dela Como muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano, que a gente se separou Que você foi e não voltou Mas eu já sei o que fazer Quando, antes de se separar Você falou não ia dar No sofrimento implorei Mesmo depois, te chamei para voltar E a gente recomeçar Mas pra você eu era pouco Agora, já não dá mais Eu estou e hoje encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você Com um novo amor Vou poder te esquecer Forró, short e colado O som que contagia O som que contagia Essa pisada boa E a gente se pisa Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Essa pisada boa Tá na boca da setinha Balança a cabeça Dá um passo pra frente E vem nessa comigo Essa pisada quente Balança a cabeça Dá um passo pra trás E vem nessa comigo Eu vou morrer comigo em paz Balança a cabeça E treme o bumbum E vem nessa comigo A dança 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 Já te cola, não, viu? Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Pisa, pisa, pisadinha Essa pisada boa Tá na boca da setinha E te pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Essa pisada boa tá na boca das gatinhas Balança a cabeça, dá um passo pra frente E vem dançar comigo essa pisada quente Balança a cabeça, dá um passo pra trás E vem dançar comigo, eu vou mostrar como é que faz Balança a cabeça e treme o bumbum E vem dançar comigo a dança do bumbum Balança a cabeça e treme o bumbum E vem dançar comigo a dança do bumbum A dança, a dança, a dança, a dança, a dança, a dança do mundo Forró, short e colado, o som que contagia Eu tô numa boa, só uma zoeira, tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som, é short e colada na pista, meu irmão Eu tô numa boa, só uma zoeira, tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som, é short e colada na pista, meu irmão É parar dançar, não quero ver ninguém parar É claro, quando toca o povo fica animado É claro, está de pegado, mete o dedo, seu dedor Joga essa saponinha pro forró, fica melhor Meus comandos, fecha o forró e essa forró comeceu Galera toda grita, as minhas pra cima e grita a roupa Tocando meu forró, a humildade que chegou Talento dos moleques, faredam com tédio Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão É parar, eu sabe, não quero ver ninguém parar Pecado eu tô num troca, eu vou ficar animado Pega a lista de pegada, mete o dedo sem ter dó Pra essa sofoninha pro forró ficar melhor Muitas camadas, fecha o fole, é só doer com o som A galera toda grita as mãos pra cima e grita a dor Tô tocando o meu forró, a humildade é que chegou Talento dos moleques, mané, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só doer Tô com uma gatinha, vai ser farra a noite inteira Eu tô numa boa, só com o som É chote com lata na pista, meu irmão Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Forrocho articulado O som que contagia Sim, para aí É pra tocar no paredão Minha bicaba tem até vidro com medo Motor envenenado, toca até DVD As mina fica louca quando vem meu som tocar Minha bicaba treme, começa a balançar Aciona o hidrato, levanta o paredão Nos autos falando de 15, 18, 20, 30 é longo Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Minha bicaba tem até vidro com medo Motor envenenado, toca até DVD As mina fica louca quando vem meu som tocar Minha bicaba treme, começa a balançar Aciona o hidrato, levanta o paredão Nos autos falando de 15, 18, 20, 20 é longo Vem, 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 vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bicaba que eu acabo de ligar Vem, 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 curte O som da minha bicaba tá chegando por aí Forró, short e colado O som que contagia Dança, morena, quebra, quebra, veloria E vai dançando, revestindo, arrudinha Dança, morena, quebra, quebra, veloria Galera, 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 dança, morena, quebra, veloria Galera, dança, morena, quebra, veloria Dança, morena, quebra, 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 veloria Galera, dança, morena, quebra, quebra, veloria Forró, short e colado Forró, short e colado O som que contagia Vamos, sim, morena, quebra, quebra, veloria Já te cola, não viu? Que é sucesso, meu irmão Fui na academia Falharam meu corpinho pra minha mulher gostar Falharam meu corpinho pra minha mulher gostar Quando eu cheguei em casa veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu bachão Quando eu cheguei em casa, veja que decepção Minha mulher tá lá com outro em cima do meu paixão E desse dia pra cá, minha vida mudou Agora tô em outro, tô procurando um amor E desse dia pra cá, minha vida mudou Eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu bebo, procuro alguém pra me amar Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu bebo, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malha, malha, malha Malhar o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Malhar o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Malhar o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Malhar o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malharam meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malharam meu corpinho pra minha mulher gostar Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão E nesse dia pra cá, minha vida mudou Agora tô em outro, tô procurando um amor E nesse dia pra cá, minha vida mudou Eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu bebo, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malharam meu corpinho pra minha mulher gostar Forró, short e colado O som que contagia Fazem dois meses que ela nem ligou E fazem dois meses que foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa canção Se você tiver ouvindo É do fundo do coração, meu amor Volte pra mim por favor, por favor, por favor Volte pra mim por favor, por favor, por favor O trem de medir, a imprena do dia, a minha estrela guia Sem você não chamar, mas você não está, é a minha direção a favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Já fazem dois meses, e ela nem ligou Já fazem dois meses, se foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa etapação, se você tiver ouvindo É do fundo do coração, ninguém Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor O trem de medir, a imprena do dia, a minha estrela guia Sem você não chamar, mas você não está, é a minha direção a favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Música Música